Viscote! Oi, Emília! Eu tava lá no deserto do Saara. Tá um calor! Viscote, venha ser meu secretário. Pegue papel e lápis. Vou começar minhas memórias. Ué, mas o que é que uma criatura que viveu tão pouco tem pra contar num livro de memórias, hein? Faça o teu mando e não discuta. Tá bom, tá bom, tá bom. Pode começar. Você não disse que tinha pressa? Tem, mas esse papel não serve. Quero papel da cor do céu com todas as suas estrelinhas. Tinta da cor do mar com todos os seus peixinhos. Quero uma pena de pato com todos os seus patinhos. Não se lápis bobo. Emília, aqui no sítio não tem esse papel, muito menos essa tinta. Mas tem patinhos. Suas exigências são absurdas, Emília. Então não escreva. Sua alma, sua palma. Não escreve? Melhor pra mim. Tá bom. Escreva aí. Primeiro capítulo. Bote... Seis pontos de interrogação. Ué, mas você vai começar assim? É que começar é difícil. Começa pelo começo. Quando você nasceu? Onde? Ótimo. Escreva aí. Nasci num ano de... Na cidade de... Desculpa. Nasci muda. Também as pelas do doutor cara de Curuso. E comecei a falar pelos cotoveiros. Que horror. Que o gosto horrível de sapo da minha boca. Eu esteira de falar nada para espavar. Quer dizer... Eu estava despilafara pela narar. Estou desesperada para falar. Puxa! Fátima é ófala. Falar é ótimo. Pode nem puxar de narima. Vocês nem podem imaginar. Eu fui atapou por um calo. Quer dizer... Popoato um cadavô. Atacada por um polvo. De quando eu nem te conto. Ele veio me toper. Me toper. Apertou-mei. 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 Apertou-me. 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 E aí eu adesei. Como sou filórico. Quero em minhas memórias. Falar sobre minha filosofia divina. Cuidado, Emília. Muitos sábios já tentaram explicar a vida e se estreparam. Eu não me estreparei. A vida me esconde. É um pisca-pisca-pisca só. Até que um dia feche os olhos e não pisca mais. Será que é tão simples assim? Rapidez do mesmo, Visconde. Cheia de piscado. Pisca e mama. Pisca e anda. Pisca e ama. Pisca e cria filhos. Pisca e geme. Até que um dia, se pisca pela última vez, morre. E depois que morre? Depois que morre, vira hipótese. Interessante. Visconde, Visconde. Tenho muitas coisas importantíssimas para falar com o Kindi. Fica escrevendo. Faça de conta que eu estou editando. Ah, conta a história do anjinho. Ninguém sabe a verdade verdadeira de quando ele esteve aqui. Mas assim as memórias serão minhas e não suas. Ah, depois eu dou um jeito. Tem a impressão que fui enrolado outra vez. Bem, é uma vez. Ya. Tchau.